Pode chegar, pode ficar, você vai saber agora com quem você vai fazer uma amizade especial. Sem mais delongas, começando esse vídeo, inclusive tem letra inicial, tá? Faça sua escolha, temos Santa Sara na primeira leitura e Cigana do Leque na segunda leitura. Vamos ver com quem você vai fazer essa amizade especial, que amizade é essa, pra que esfera, né? Em que sentido será essa amizade? Vamos saber juntos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, você vai de Santa Sara ou Cigana do Leque? Vamos começar com Santa Sara, já coloca nos comentários pra gente se alinhar em propósito, que é muito importante. Eu sou o Ima para relações saudáveis e amorosas, coloca nos comentários. Eu sou o Ima para relações saudáveis e amorosas. Eu sou o Ima para relações saudáveis e amorosas, meus amigos e amigas, vocês que se conectaram com Santa Sara. Você vai fazer amizade com alguém especial, quem é esse alguém especial, que amizade é essa? Autoriza a manifestação urgente e imediata da espiritualidade para trazer a resposta amigo de curso. Eu vejo você fazendo uma amizade dentro de um curso, de um trabalho, de uma faculdade, que vai te colocar, te alinhar no propósito. Aquele amigo que te puxa pra cima no sentido, ah, vamos fazer aqui um exemplo pra você entender. Ah, tô no objetivo de buscar uma vida, uma qualidade de vida, então me inscrevi na academia. Aquela coleguinha de treino, amiguinha de treino, entendeu? Ah, me inscrevi num curso porque eu quero passar num concurso. É aquela pessoa que tá ali, não que vai estudar junto, mas que vai falar, ô, tô indo pro curso, bora! Sabe, aquela pessoa que te incentiva, aquela pessoa que chama. Ó, tô indo, bora! Ah não, hoje eu tô com preguiça. Não tem preguiça hoje não, bora com preguiça mesmo. Tem momentos que a gente precisa dessa pessoa que não é questão nem que torce, mas que está alinhado no mesmo propósito que você. Então eu vejo você fazendo uma amizade em um ambiente onde você se propõe a fazer diferente, né? Você quer fazer isso por você. E você cruza com alguém, ó, exatamente, essa busca, é um presente divino. Porque Deus assopra no ouvido das pessoas para serem mensageiros, para serem o propósito, ok? Então vocês, e não, tá? Já digo logo, essa pessoa não veja o que é isso nessa mesa. Pode ser, tá? Não é alguém que venha para ter um relacionamento com você. Até porque essa pessoa já tem um relacionamento com outra pessoa, ok? É exatamente nesse propósito do vamos, não tem preguiça não. É aquela pessoa que motiva, que vai te motivar. Ah, mas é que eu tenho os aplicativos que motivam. Sim, mas é diferente você ter uma pessoa realmente, tá? Então é uma pessoa que quando você chegar lá na conclusão, é aquela pessoa que você, na conclusão, fechar, né? Com chave de ouro o objetivo que você tinha, você vai falar, nossa, essa pessoa realmente foi um enviado de Deus, foi um mensageiro de Deus. Me ajudou a não desistir quando eu achei que o chão tinha saído do chão, ou que eu não ia conseguir, que eu não ia alcançar, que eu não era capaz. Essa pessoa me fez acreditar que todo momento, sim, eu vou conseguir sim. E da mesma forma, é o contrário. Vai ter dias que essa pessoa aqui, essa amizade, vai também se sentir desmotivada. E aí que você entra fazendo o quê? Opa, não! Cadê? Cadê aquela pessoa que sempre me levanta? Que isso? Tá maluca? Levanta! Entendeu? Então vejo uma troca de amizade nesse sentido. Não é alguém que vem pra ficar, mas é uma amizade primordial e essencial para te conduzir até lá. Não é uma pessoa que você vai ficar trocando intimidades. Não é isso que eu vejo, tá? Então valorize. Gentileza gera gentileza, ok? Essa pessoa surge na tua vida exatamente no momento que você adentra a esse ambiente. Ok? Novo. Nesse propósito, novo. É uma pessoa que vai ficar na sua vida? Não! Mas é uma pessoa essencial para o momento. Tem pessoas que não são a chegada, a linha de chegada. Tem pessoas que são um caminho. Essa pessoa é um caminho. Ok? Vamos lá. Letra inicial desse alguém. Vamos juntos, meu amigo e minha amiga. Deixa eu te falar. Tem uma mensagem aqui que tá gritando, que eu não posso deixar de dizer pra você. Tem um homem casado que vai tentar mandar mensagem pra você, tentar mijar fora do penico, ok? O que você vai fazer com isso, eu já não sei. Mas tá aí. Tem essa mensagem chegando pra você. Letra inicial agora da pessoa que você vai fazer uma amizade, conhecer alguém especial. Temos um I. Sim, também tem isso. Você pode conhecer alguém especial que seja casado. E ele vai tentar te ganhar pelos presentes. Pelo que ele pode te proporcionar. Pelo amor de Deus, minha amiga e minha amiga, já corre que é cilada. S. A. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, ok? Tem lei de atração pro amor ao final da segunda leitura. Se quiser participar, já pode ir colocando as tuas iniciais também aqui nos comentários, ok? Vamos lá. B. Você tá vendo que o nome aqui já veio até... Ó, tem... Nossa, pra mim tá aqui. Isa, lisa, bia. Né? Tá vindo forte. Ó, gê. Iê, aí está, meus amigos e amigas. Coração não é terra sem dono, ok? Então, bote um dono no teu coração primeiramente que é você. Você é a dona e o dono da chave do seu coração. Não entrega pra qualquer fuleiro aí que pensa que pode comprar você. Isso não existe. Tá? Você é muito mais e melhor que isso. É que, às vezes, né, chega essas bênçãos em nossa vida, parece que é pra testar o nosso propósito, não é mesmo? Coloca nos comentários. A cada dia, minha vida se enche de oportunidades prósperas. A cada dia, minha vida se enche de oportunidades prósperas. Agora, você que ficou até esse momento conosco, eu tenho revelações rápidas e pontuais pro seu dia. Você aceita? Então, coloca nos comentários. Eu fiquei até o final da mesa. Eu fiquei até o final da mesa pra saber que você ficou até esse momento. E eu vou te trazer revelações rápidas e pontuais. Que podem acontecer ainda hoje, amanhã, mais tarde, depois de amanhã. Colocou nos comentários. Eu fiquei até o final da mesa. Então, simbora. Me fala sobre o anúncio de uma vitória que chega pra você com alguém que tem a letra O no nome. Me fala sobre uma viagem pra você ou de alguém que tem a letra B no nome. Me fala sobre paixões com alguém que tem a letra G no nome. Fim de relacionamento com alguém que tem a letra E no nome. Eu vejo um presente que chega pra você de alguém ou presente. Uma mensagem que coloca um sorriso no seu rosto de alguém que tem a letra S no nome. E me fala sobre alguma vizinha ou alguém da vizinhança com a letra I no nome que tá querendo te encontrar pra entrar num acordo. Ou perguntar o que você acha com relação a alguma mudança. Pode ser de fachado ou querer fazer algum tipo de reforma. E aí vocês podem dividir muro. Ou é um coletivo, é um condomínio, uma vila, algo nesse sentido. Agradeço a presença de todos vocês. E agora a gente vai com quem, com quem, com quem, com quem, com quem, cigana do leque. Sim, bora. Já vou colocar aqui pra capa, né? Vamos colocar pra capa. Pra capa vai ser aqui. E meus amigos e amigas, simbora. Simbora. Cigana do leque na mesa. Eu tô aqui só aguardando ali o pessoal atender o... Pronto, já atenderam. Meu amigo e minha amiga, vamos? Cigana do leque. Você vai fazer amizade com alguém especial. Quem é esse alguém especial, você vai saber agora os detalhes. Respira fundo. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Você vai fazer amizade com alguém especial. Você vai encontrar essa pessoa chorando em algum lugar. Ó, já digo logo uma coisa. Quem é mulher aqui sabe? Aquela amizade que nasce no banheiro? Pode ser isso aqui, tá? Eu estou sendo bem direta assim, mas é como se você encontrasse alguém que está chorando pelo término de uma relação. E você percebe, ou o término de algo, a finalização de algo, foi demitida, não sei. Algum problema na vida pessoal dessa pessoa e você a encontra chorando. Quando a pessoa está perdida e você olha e às vezes a pessoa só precisa de alguém para perguntar, tá tudo bem? Eu vejo você tendo esse poder de transformação, de chegar em alguém e perguntar, tá tudo bem? Você está precisando de uma ajuda? Você quer que eu ligue para alguém? É isso que eu vejo aqui. Eu vejo você sendo o ombro amigo de alguém. Você pode ter os seus problemas. E é nesses momentos que a gente até cai em si, entende em si que, opa, tudo bem que eu tenho meus problemas, mas... Eu não sou a única e às vezes, às vezes não. Pessoas podem ter problemas muito maiores que os nossos. Então, por mais que às vezes tenhamos problemas, sejamos gratos pelas oportunidades de crescimento. Então, meu amigo e minha amiga, eu vejo você diante de alguém com dificuldade, entende? O olhar perdido, daquele choro, daquele desespero momentâneo. E é muito recente o que aconteceu para essa pessoa. É como se... Ah, eu acabei de ser demitida. Eu acabei de terminar uma relação. Eu acabei, entendeu? Então, ainda está tudo muito visceral nessa pessoa. Então, eu vejo você chegando nessa pessoa. Oi, está tudo bem? Você precisa de uma ajuda? Você quer que eu ligue para alguém? Está acontecendo alguma coisa? Entende? Vejo você sendo um anjo no caminho de alguém. E diante dessa ajuda, pode-se nascer uma amizade especial, sim. Ou não, você olhar e falar, não, não tenho tempo essa amizade, mas sabe? É saber ser o que o momento pede. Mas pode vir, sim, a desenvolver uma amizade com essa pessoa. Mas aí é outra página, entendeu? Depois desse momento de superação, com certeza essa pessoa pode pegar um contato seu e depois ligar para agradecer por você ter estendido a mão. Ou vocês serem no mesmo ambiente. Você até já viu essa pessoa e, de repente, controla assim. Até podia ter pré-julgamentos, achando essa pessoa com o nariz empinado. De repente, você vê a pessoa na situação, assim, olha. Ou eu já te vi por aqui, estou vendo que você está assim, que está acontecendo alguma coisa. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você está precisando de ajuda, entende? Eu vejo essa energia. E pode nascer uma amizade disso, sim. Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Minha mente está sintonizada com a frequência da prosperidade. Minha mente está sintonizada com a frequência da prosperidade. Minha mente está sintonizada com a frequência da prosperidade. Minha mente está sintonizada com a frequência da prosperidade. Vamos lá. Letra. Letra inicial, meu amigo e minha amiga, dessa pessoa. Temos um F. W. R. Tem lei de atração para o amor ao final, agora, dessa segunda mesa, tá? Coloca as tuas iniciais para participar conosco. U. Z. E, por fim, temos um T. Meus amigos e amigas, tenho uma mensagem do Baú Cigano para você. Para esse momento, para o seu agora. Você recebe? Então, aí está. Para ter o que deseja, sorte, amor ou fortuna, o que quer que seja, é necessário um movimento. Põe a sua vida em ordem e teus sonhos se realizarão em algum momento. Creia, tá bom? Se coloque em movimento, porque o anjo já passou e disse amém. Agradeço a sua presença, agradeço o seu like. Ai, também gostei para essa capa aqui, hein? Ai, agora eu fiquei na dúvida qual capa. Ai, a gente tem uns... Vou colocar o Aliança. Eu vou colocar a Aliança e o Cachorrinho. Não, vou colocar o Jardim e o Coração. Ai, eu estou na dúvida. Ai, eu boto ou não boto. Ai, eu estou com medo. Vamos para a Lei de Atração? Vamos para a Lei de Atração agora, ao final da segunda leitura. Simbora, meu amigo. Simbora, minha amiga. Partiu. É nóis. Nesse momento, peço para que você limpe sua mente das influências negativas. Vamos ter um momento de conexão para atrair o amor em nossas vidas. Se você tem alguém específico, firme essas afirmações pensando nessa pessoa. Nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência. Vamos trazer imagens. Se você tem dificuldades em visualização, vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda nesse exercício de atração. Porque você vai viver o amor em sua vida. São afirmações positivas de atração. Então, respire fundo e vamos dar início. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Sinto-me bem ao me olhar no espelho, dizendo Amo você de verdade. Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer. Aqui e agora. Atraio amor e romance para a minha vida. E os recebo agora. Atraio o companheiro ideal e verdadeiro. Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Sou uma pessoa bonita. Amo e sou amado. E o amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece. Eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor. E me abro para que ele me encontre no momento certo. Somos um casal unido e somos abençoados. Amos, saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes e em paz. Realize esse exercício diariamente. Iremos trazer essas afirmações todos os dias ao final de nossos vídeos. Para que você possa exercitar e fazer desses pensamentos a constância em sua vida. Fazer desse exercício um exercício constante em sua vida. Que o amor encontre morado em seu coração. Que nasça de dentro para fora. A partir do amor próprio, reconhecendo-se no que você deseja e merece. E assim reconhecer o seu parceiro. Que lhe será a pessoa ideal para a sua missão de vida. Não tenha pressa. Saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o inverso. Creia. O universo tem algo grandioso a você. E o grande Pai Celestial já foi na frente, abrindo as portas. Creia. Você tem todo o direito de ser feliz. Até a próxima. Aqui no Clarividência Online.